Mas o fato é que a prevalência de infecções adquiridas dentro do hospital vem aumentando, e isso são dados do meio do ano passado e que vão se confirmando com novas publicações ao longo do tempo. Esse é um paper publicado no início desse ano, final do ano passado ou início desse ano. Então, colocando que a proporção de pacientes que desenvolvem infecção de corrente sanguínea quando tem COVID é bem maior do que pacientes que não têm COVID. E essa diferença na curva, ela não é uma diferença que existe a priori. Ou seja, nos primeiros 10 dias, as curvas seguem mais ou menos juntas, tanto paciente COVID quanto não COVID. E a partir do décimo dia de evolução do paciente, as curvas começam a abrir. Então, esses pacientes começam a apresentar um risco maior para desenvolver infecções secundárias. Será que isso é próprio do COVID? Ou será que isso, eventualmente, pode ter a ver com alguma coisa que a gente faz com os pacientes COVID e que possa aumentar o risco desses pacientes desenvolverem infecção? E esse é um achado que surge em outros estudos. Eu mostrei aquele estudo anterior para vocês, um grupo francês. Esse é um outro grupo francês que também avaliou isso e avaliando pneumonia bacteriana secundária em pacientes com COVID. O desenvolvimento de pneumonia secundária em pacientes com COVID com uma incidência cumulativa maior do que pacientes que internam com pneumonia bacteriana ou com pneumonia viral, inicialmente. Então, paciente com COVID tem mais infecção secundária do que pacientes que internam com outros tipos de infecção respiratória, seja viral ou seja bacteriana. E também as curvas se separam num momento um pouco mais tardio. A verdade é que, sistematicamente, nas publicações a gente vê isso. E a gente vê taxas de infecção desses pacientes que estão bem acima daquilo que a gente espera e daquilo que a gente usa como benchmarking para infecções adquiridas dentro do hospital. Não apenas para pneumonia, mas também para outras infecções como infecção de corrente sanguínea, infecção relacionada a cateter ou mesmo infecção respiratória no paciente não ventilado. A gente tem taxas de incidência desses processos que estão bem acima daqueles com os quais a gente trabalha. Quem dirá aquela nossa fase, talvez, de autoilusão quando a gente falava de PAV zero, ou de infecção de cateter zero. Hoje em dia, a gente trabalha com taxas de PAV que, na melhor das hipóteses, elas chegam perto de 10. Esse estudo aqui de um grupo italiano, por exemplo, descreve 26 casos novos por mil dias de ventilação mecânica, de pneumonia associada à ventilação mecânica. A gente tem os benchmarks internacionais colocando que a gente não deveria ter mais do que dois. Mas, de novo, isso não acontece imediatamente quando o paciente chega no hospital interno. Isso acontece ao longo da internação e o risco vai aumentando ao longo do tempo. Mas a diferença desses pacientes para os pacientes não-COVID ela costuma acontecer a partir, pelo menos, da primeira semana da permanência desses pacientes. O que pode, eventualmente, sugerir que alguma coisa, ou bem na evolução fisiopatológica desse quadro, ou bem no tipo de manejo que a gente vem dando para esses pacientes é que faz essa diferença maior. Tem alguma diferença entre doença fúngica, gram-positivo e gram-negativo que pode surgir? Especialmente quando a gente pensa em gram-positivos mais precocemente nesses pacientes. A gente pode lembrar de um outro grupo de pacientes críticos que costumam desenvolver infecções muito precoces, respiratórias, por patógenos gram-positivos, que são os pacientes com trauma, que são entubados, muitas vezes, em condições não ótimas. Talvez a nossa população de COVID acaba passando por um processo muito parecido com intubação fora do ambiente hospitalar ou, eventualmente, fora do ambiente de cuidado intensivo, e uma alta taxa de infecções muito precoces que estão mais relacionadas ao processo de intubação de fato do que a ventilação mecânica e a permanência no hospital. Então, alguns dos eventos muito precoces que a gente vê e, muitas vezes, tem a tendência ou tem uma coceira, assim, para atribuir a uma co-infecção. Na verdade, são infecções associadas ao processo de intubação ou de colocação em ventilação mecânica inicial muito precoces.